As dúvidas mais comuns dos participantes do Enem. Oi, Rede Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa aqui da Redação Online e eu quero falar com você hoje a respeito das dúvidas mais comuns em relação à redação do Enem. Então eu preparei um material para te ajudar a não ter aquelas dúvidas que todo mundo tem. Aproveita que você está aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações porque sempre tem um monte de vídeo legal de redação para você. Então vamos lá, vamos pensar em quais assuntos aí ocorrem mais dúvidas em relação à redação do Enem. O primeiro deles, que é o campeão, em relação ao título. Shai, pode ou não pode ter título, deve ou não deve, tanto faz, qual é a resposta? Na verdade a resposta é que não precisa, você não precisa colocar título na redação do Enem. Por que que não precisa? Lembra da prova, lembra do espaço que você tem para escrever o seu texto, volta aí na sua memória, visualiza aquela folha, ela não tem espaço para título. Isso diz para a gente que não precisa. Bom, Shai, mas eu sou teimoso e quero colocar um título. Posso? Pode. Vou ser penalizado? Penalizado por isso você não vai. Mas será que você não sofre alguma consequência? E aí vai depender, eu quero que você analise essa situação. Você não ganha ponto a mais por colocar título, tá? Isso é mito, você não ganha ponto a mais por colocar título. O que pode acontecer é que você lembra que a folha tem 30 linhas. Já pensou você gastar uma linha de argumentação que pode ser muito boa para você porque você quis colocar um título? Aí você vai acabar perdendo ponto, né? Porque você vai deixar de argumentar. Então, pensa assim, caso o meu texto varie ali entre 27 e 28 linhas, tá? Na hora de passar a limpo, eu tenho certeza que vai dar menos de 30 linhas, tudo bem colocar um título. Mas coloca despretensiosamente porque não vai fazer diferença, tá? E sobrando linha, tudo bem. Mas, se ele ficaria entre o 29 e o 30, não desperdice uma linha com o título porque não há necessidade. Dúvida 2. A minha redação precisa ser escrita com letra cursiva? Não. Ela pode ser escrita com letra cursiva e pode ser escrita com a famosa letra de forma, né? Tanto faz. Como que eu escolho? Escolhe pela que você tem, né, noção que vai ser mais legível, tá? Não a que você gosta mais, mas aquela que você desempenha melhor. Se você vê que a sua letra fica mais bonita e legível na cursiva, continua na cursiva. Se você perceber que a sua letra fica melhor escrita e mais legível na de forma, tudo bem também. O que você tem que cuidar caso utilize a letra de forma? Letra maiúscula e minúscula. Isso é exigência, tá? Porque tem gente que escreve a letra de forma e nisso não faz diferenciação entre maiores e menores. Precisa, tá? É necessário, obrigatório. Então, cuida com o tamanho da letra, né? Você vai escrever um M de ministério e escreve ele maior do que as demais, tá? Então, fica bem a seu critério. Essa dúvida é comum. Muita gente prefere a cursiva porque tem medo, mas você não precisa ter medo. Você vai pensar, aqui você olha e vê que desempenha melhor. Dúvida 3. Qual é o número mínimo de linhas para escrever na redação do Enem? O número mínimo de linhas são 8. Menos do que isso, né? O corretor não vai ler a sua redação, ele vai só descartá-la. E aí você vai ter um grande problema porque você vai zerar, né? E vai perder 20% da pontuação do Enem só na sua excelentíssima redação. Mas cuida. Cuida porque uma redação aí também com 8 linhas não é uma boa redação. Com certeza uma redação de 8 linhas não vai contemplar toda a argumentação, tá? Todo o entendimento, toda a resolução, né? Você vai até conseguir demonstrar domínio da escrita, mas você não vai contemplar a relação que você precisa fazer, relacionar, selecionar. Também não vai fazer uma proposta de intervenção suficiente só com 8 linhas. Então, o mínimo é 8, já vai ser lida e corrigida, mas a nota não vai ser alta. Então, é uma dúvida que você não pode cometer, né? Você pode ter a dúvida, mas você vai fazer as suas 30 linhas. A dúvida 4 é em relação aos textos motivadores. Será que eu posso utilizar os textos motivadores? Será que eu posso utilizar as informações? Calma, tá? Calma porque isso é assunto para um vídeo todo, como utilizar os textos motivadores. Mas a resposta é que sim. Você pode utilizar as informações dos textos motivadores. Você pode utilizar os dados. O que você não pode fazer é copiá-los, é não dar a fonte, né? Não cita, não copia ele, entre aspas, nada assim. Usa o que você tem de dados numéricos. Eu sempre digo, aposta no dado numérico que veio lá no texto motivador. Mira neles e pega, tá? Os textos motivadores sim, com os dados e sempre dando o crédito. Ah, é uma fonte do IBGE? É uma pesquisa? Da onde vieram aqueles números, tá? Utiliza, mas fica aqui a minha dica também, que tudo bem utilizar. Não precisa ter esse medo, essa dúvida. Mas você vai priorizar os números e os dados e quem os fez. A dúvida 5 é em relação a quantos parágrafos a sua redação precisa ter. Vamos dizer assim que não existe uma regra, mas existe um bom uso, né? Qual é o bom uso? O bom uso são quatro. Introdução, dois de desenvolvimento e a conclusão, tá? Fica fechadinha. Mas também há redações nota mil que fizeram cinco parágrafos. Mas seguindo essa estrutura. Sempre o de introdução e sempre o de conclusão. E no meio, a argumentação. Então, assim, não tente fazer três, porque vai ficar bloco, vai ficar muito grande. Né? Tem gente que faz só a introdução, só o desenvolvimento e só a conclusão. Não, vai ficar um texto que não vai se desenvolver bem, não vai ter uma boa coesão. É preciso dar pausas, né? Até mesmo porque no seu desenvolvimento você não vai falar de um único assunto. Então, a hora que você muda a vertente do assunto, você cria um novo parágrafo. Além disso, seis, sete também vai ser demais. Você vai ter poucos parágrafos bem desenvolvidos. Se você tiver muitos parágrafos em só 30 linhas, significa que poucos deles serão bem desenvolvidos. Então, mira aí nos quatro, vai no máximo ali entre os cinco. Não menos do que quatro e não mais do que cinco. Essa fica a minha dica para você que tem dúvida em relação aos parágrafos. A dúvida seis, que é em relação à competência cinco, é muito comum, né? Como tirar 200 pontos na competência cinco? Se você não lembra da competência cinco, é a que vai olhar a sua proposta de intervenção. Para que você complete bem a sua proposta de intervenção, você tem que lembrar, pensar assim, ó. Se o que você está propondo, de fato, é viável de resolução do problema, se a... Quem você está colocando como ação, né? Quem vai fazer aquela ação para solucionar, de fato, tem condições de fazer aquilo, é apto para fazer aquilo, né? Você pode, às vezes, dar uma furada, né? Você vai dizer que a ação... Digamos, vamos pegar um assunto bem hipotético. Coronavírus. Você vai dizer que quem pode salvar os pacientes são os médicos. Mas os médicos fazem ações políticas, dinheiro para os hospitais? Não fazem. Então, vocês têm que pensar em quem vai executar o plano, né? Então, você vai olhar para o que você quer que seja executado e quem vai executar, de fato. Isso precisa estar muito bem alinhado. Para pensar nos agentes, lembra dos gomifes, né? Que é o governo, organizações, família. Então, pensa bem se o seu plano vai ser executado por aquelas pessoas que você está propondo. Isso é uma situação que faz aumentar ou diminuir a sua pontuação na competência 5. E a dúvida 7 e última dúvida é Quanto tempo eu devo dedicar a fazer a minha redação lá no dia do Enem? Eu vou dizer que o tempo máximo que você tem é uma hora. Não dedique mais do que uma hora. Porque a gente sabe que o Enem é uma prova de resistência, né? Você precisa ficar sentado e você tem um tempo para cada questão. Então, não mais do que uma hora. Eu diria 30 minutos para escrever, deixa ela de lado e mais 30 minutos ao fim da sua prova para passar a limpo. Fica bem dividido e não fica tão cansativo assim a elaboração da redação. Red alunos, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dúvidas muito frequentes em relação à redação do Enem, que agora você não tem mais. Não esqueça de continuar aqui nos acompanhando, porque vai ser sempre dica boa para você. Um beijo!